Uma coisa que a gente sempre quer saber quando começa a estudar desenho de maneira séria é como melhorar o nosso nível do desenho mais rápido. O que a gente precisa fazer para evoluir o desenho? Isso foi uma dúvida que sempre teve presente na minha cabeça e eu pesquisei muito durante a minha fase de estudos tentando encontrar a melhor forma de aproveitar o meu estudo. Daí com uns anos e também com um pouco mais de experiência eu fui conseguindo perceber algumas coisas que estão presentes em praticamente todo mundo que é bom em alguma coisa, não só em desenho, não só em arte. Isso vai tratar, na verdade, de como a nossa mente aprende de como a gente retém a informação de uma maneira mais eficiente. Daí a primeira coisa que eu coloquei aqui já é a que eu considero mais importante de todas. Então se você nem ver as outras seis dicas, mas tiver entendido essa o vídeo já vai ter valido a pena, tá? O processo de aprendizado tem duas etapas e essas etapas são fundamentais para que você entenda aquilo que você está estudando que é o input e o output de informação. Input é colocar a informação para dentro, tá? ou inserir informação. Isso acontece quando você consome algum conteúdo, né? Então quando você vê um vídeo, quando você vê uma aula, quando você lê um livro, quando você escuta alguém falar algo para você, você está colocando informação para dentro. Você está dizendo para o seu cérebro o que é aquela coisa, como que ela funciona. Só que para você aprender a fazer essa coisa, existe uma segunda etapa que é mais importante até do que a primeira, que é justamente o output de informação, que é externalizar esse processo. E o que seria externalizar essa informação? Existem duas principais formas de externalizar a informação que você recebeu. A primeira e a mais importante delas é colocar em prática, é fazer essa coisa. Então como o nosso assunto aqui é desenho, seria justamente você exercitar isso, se você está recebendo informação. Mas se você não executou essa informação depois, você teve um processo interrompido, um processo de aprendizado incompleto. E você não vai aprender aquilo ali. O que eu vejo a grande maioria das pessoas fazerem hoje é justamente o contrário. Elas saem consumindo um vídeo atrás do outro e não praticam nada. E por isso não aprendem. Só assistir conteúdo não serve. Você precisa colocar a informação para dentro e você precisa externalizar essa informação praticando, executando aquilo. Uma outra forma muito boa de externalizar a informação é ensinar isso para alguém. Então se você quer evoluir mais rápido no desenho, tenha em mente essas duas etapas. Você precisa colocar a informação para dentro, mas precisa externalizar essa informação. Então para de consumir um vídeo atrás do outro e comece a externalizar essa informação de forma prática, para que assim você possa aprender mais rápido. O segundo princípio é domine os fundamentos antes. Você já deve estar cansado de ouvir na internet da importância dos fundamentos da arte. E não é por acaso isso. O desenho é um conjunto de skills, é um conjunto de habilidades. Então você precisa entender cada uma dessas habilidades para que assim você consiga desenhar bem. Não tem outro jeito. A melhor coisa que você faz para acelerar o seu aprendizado é entender e dominar cada uma dessas skills. E é isso que é os fundamentos do desenho. Um conjunto de habilidades que você vai entender uma por vez. E dentre essas habilidades no desenho, talvez a mais importante delas seja estrutura e perspectiva. Porque a partir dessa daqui, você vai conseguir trabalhar todas as outras. Não dá para você seguir sem que você entenda a base, o fundamento principal, que é a estrutura das coisas. Então a primeira coisa que você precisa fazer para evoluir mais rápido no desenho é domine estrutura. Entenda a perspectiva de maneira intuitiva. E se você não sabe como estudar isso, tem o meu livro aqui na descrição do vídeo. É gratuito. Nesse livro eu vou te ensinar tudo o que você precisa sobre estrutura e perspectiva de maneira intuitiva. Em cada capítulo do livro, existem exercícios sugeridos para que você pratique teoria. E também tem um vídeo para cada um dos exercícios, onde eu vou mostrar como você faz, como você vai praticar aquilo, por quanto tempo e a quantidade que você vai fazer. Tudo bem certinho aí e de graça para você baixar sem custo nenhum. Terceiro princípio, consistência. Esse talvez seja uma das falhas maiores de quem está estudando. O que eu mais vejo é a gente querendo ser bom no desenho, mas não desenhando. E aí eu fico me perguntando se essas pessoas gostam de desenhar, mesmo se elas gostam de desenho. Porque se você gosta de desenhar, exercitar todos os dias não vai ser um sacrifício para ti. E aí é que eu tenho uma dica fundamental. 30 minutos todo dia é muito melhor, mas é muito melhor do que você pegar e passar um sábado inteiro ali durante 8 horas. Ou sábado e domingo. Porque o que acontece? O nosso cérebro, gente, para ele aprender alguma coisa, ele precisa processar essa coisa. Então quando a gente dorme, existe um processo que acontece na nossa mente em que ele vai separar essa informação como informação útil. E aí vai armazenar de uma maneira diferente. Por isso que o desenho todo dia é importante. Porque você precisa, entre esses estudos, ter um processo de sono aí para que você aprenda bem. Então é fundamental que você exercite todos os dias. Nem que seja 10, 15 minutos. Mas você tem que exercitar todos os dias. Pela forma como a gente aprende e para que você crie uma rotina de desenhos. Quarto princípio, imersão. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar que para uma pessoa aprender a falar inglês, a forma mais rápida ela vai passar um ano nos Estados Unidos. Porque daí ela vai estar em um lugar onde todo mundo fala inglês e ela vai aprender a falar inglês. Acontece que isso não é válido só para falar outro idioma. Isso é para você aprender qualquer coisa. Estar imerso em um tipo de ambiente tem um monte de benefícios. E o mais importante que eu acho é você conseguir se manter motivado. Estar presente em uma comunidade de artistas ou pelo menos ter alguns amigos com os quais você consegue interagir com eles diariamente. Onde você consegue falar sobre desenho, mostrar os seus desenhos, ver os desenhos deles e evoluir junto. Isso vai te trazer muita energia. O fato de você estar constantemente falando sobre um assunto vai fazer com que isso faça parte da sua vida. O que você vai estar sempre querendo é ter algo novo para mostrar, ter algo novo para falar ou querendo saber algo do que está acontecendo. Uma vez eu vi um vídeo do Feng Zhu, da FZD. E a FZD é uma das maiores escolas de arte do mundo. Os alunos de lá saem para trabalhar nas maiores empresas da indústria. E um dos motivos disso, pelo que o próprio Feng Zhu falou, é justamente porque as pessoas viajam para a Singapura onde fica a escola e elas ficam imersos nesse ambiente artístico durante um ano. Um ano inteiro onde eles só falam sobre arte, estudam arte de manhã, estudam arte à tarde, praticam arte à noite, conversam com outros alunos sobre arte, conversam com professores sobre arte. E isso faz parte da vida deles durante todo esse tempo. Só que a gente não precisa gastar milhares de dólares para ir para lá para poder fazer isso. Existe uma comunidade muito grande aqui no Brasil mesmo. É possível ter acesso a diversos grupos de arte no Discord onde você consegue interagir com muitos artistas, pessoas que estão no teu mesmo nível, pessoas que estão em níveis maiores que o seu, em níveis inferiores a você. E é fundamental que você interaja com essa galera para que você se mantenha sempre imerso nesse ambiente. Eu vou colocar aqui na descrição o grupo do Discord que eu criei, chama Clube Ilustra Lab. Lá tem espaço para você postar os seus estudos, ver estudos de outras pessoas e até interagir com elas. Então se você sente dificuldade de se manter motivado, aumentar a tua imersão dentro do desenho, dentro da arte, vai te ajudar muito nesse processo. O quinto princípio é faça projetos. Uma das coisas que mais me ajudaram e ajudam os meus alunos a evoluírem mais rápido é trabalhar com projetos que vai exigir de você todas as habilidades e skills que você tem estudado. Muita gente evita fazer projetos pessoais porque acha que ainda não está no nível. E aí vem a coisa mais incrível desse princípio que é justamente você aprender fazendo. Uma das formas mais eficientes para fazer o seu cérebro aprender algo mais rápido é você estudar um conteúdo para já aplicar ele em seguida. O que acontece? Quando você entende uma informação e essa informação se torna útil de imediato, o teu cérebro vai criar uma sinapse positiva. E em resumo, isso quer dizer que ele vai pegar essa informação e colocar ela em uma área útil da tua mente para que você possa acessá-la novamente depois. então aprender para aplicar faz você reter essa informação de maneira muito mais fácil e muito mais rápida. Sexto princípio é tenha um mentor tenha alguém para poder lhe dar algum direcionamento. Seja esse mentor um professor ou seja ele um colega seu que sabe mais que você. E aí vem uma etapa importante disso daqui que é saiba receber feedbacks. Eu vejo muita gente iniciando que não sabe aceitar críticas. Gente que acha que se a pessoa não tem um nível profissional ela não tem capacidade de te dizer em algo que você está errando. Só que aí que você se engana. Às vezes o seu colega ali ele passou pelo mesmo problema que você às vezes há poucos meses e ele sabe como te ajudar naquilo. Ele sabe te apontar onde que você precisa melhorar. Daí vem a importância da comunidade de você estar imerso com outros artistas. Ter um mentor ter um professor alguém que vai te direcionar no que você precisa estudar onde que você está errando como que vai melhorar isso como que você supera essa dificuldade como que você segue em frente é uma das coisas que mais vão encurtar o teu caminho em direção a ser um bom artista. Então tenha isso em mente. Ter alguém para lhe ensinar vai acelerar o teu processo e muito. Nem todo mundo tem condição de fazer um bom curso mas todo mundo tem condição de conhecer alguém que saiba mais do que você sobre aquilo que você quer aprender e essa pessoa pode te ajudar. O sétimo princípio é uma coisa que você precisa entender. Qualquer coisa na sua vida que você quiser ser bom você vai ter que pagar um preço porque crescer dói. se você quer ser bom em algo se você quer chegar em algum lugar entenda que você vai ter que passar por um processo você vai ter que pagar um preço por aquilo então nem sempre vai ser divertido. Na verdade muitas vezes você vai querer parar porque está cansado porque você não está vendo talvez o resultado que você gostaria de ter porque está difícil porque está te consumindo muito tempo e isso daí é uma coisa que faz parte. Você precisa entender que é parte do processo para ficar bom em qualquer coisa e eu estou falando de qualquer coisa não só desenho entenda que você precisa pagar o preço para chegar onde você quer então vai ser difícil só que a continuidade dar um passo todo dia em direção àquilo que você quer vai fazer você chegar lá inevitavelmente a única diferença entre alguém que ficou muito bom no desenho e alguém que não ficou é porque o cara que não ficou ele desistiu ele não continuou ele desistiu quando começou a doer quando começou a ficar difícil então se você quer chegar em um nível profissional de desenho você precisa saber que o processo vai ser difícil que o processo às vezes vai ser doído mas que se você continuar todo dia dando um passinho em direção aonde você quer chegar inevitavelmente você vai conseguir gente comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão para próximos vídeos tá? e se você gostou e acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém dá uma compartilhada porque isso ajuda demais então é isso galera valeu e falou oi